Campo de ataque, fala aí passarinho geral, olha a falta já cobrada, tá valendo o Suárez a marcar, é gol! 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 Cristal do Pau Grêmio, tudo rapidinho, a cobrança de falta, os jogadores do Avenida cercam a arbitragem, o Grêmio finalmente abre o placar aqui na arena, tem policiamento em campo, confusão, o Grêmio faz 1 a 0, cobrou ligeirinho, valeu tudo, e o primeiro gol a 11 minutos e meio deste segundo tempo, olha a confusão no gramado, gol do Grêmio, gol marcado pelo Cristal do Confirma aí passarinho! Exatamente, agora só podia ser ele, Luizito Soares, cobrança rápida, o Grêmio achou um gol, Luizito Soares recebe essa bola e toca no Cristaldo, o Cristaldo bate e muita reclamação do time do Avenida, os jogadores agora do Avenida, quase o time inteiro tentando falar com o árbitro, eles são cercados pelos brigadianos que não deixam o contato dos jogadores do Avenida, muita irritação por parte do time de Santa Cruz do Sul, agora o Grêmio acha um gol na arena, festa da torcida, inteligência de Luizito Soares que rapidamente recebeu a bola, tocou no Cristaldo, ele mandou para o fundo da rede, Grêmio 100%, líder no gauchão, 1 a 0, Farid! Aleluia! 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 O Avenida chora, chora Avenida! Chora Avenida! Chora! A genialidade de Luizito Soares cobrou rápido! O Avenida queria o quê? Que ficasse parado? Vem cá, foram expulsos os dois jogueiros do Avenida? Tem um jogador do Avenida saindo, me parece, camisa 9, tá? E não foi expulso! É, o João Pedro também, vamos confirmar agora, porque agora o jogo parou completamente! São dois expulsos do Avenida! É, e o Grêmio conseguiu esse gol na marra! Parabéns, Soares! Parabéns! Cobrança de inteligência, de gênio, gênio! Micael é os dois, Micael e Marcão, os dois jogueiros! Grêmio, 100% de aproveitamento no peitoral, Tassiano deixando a bola para Carvagem, devolução para Tassiano, que ataca por dentro! Gustavinho foi na disputa, Tassiano ganhou outra! Bola chegando lá pelo setor esquerdo para Luiz Soares! Vai sozinho, faz tudo sozinho, Luizito bateu, goleiro soltou, vai para Galdiria, gol! Gol! Gol do Grêmio, Galdiria! Luizito Soares mandou a pancada, o goleiro soltou, bateu roupa, deu peito de barreira! Galdiria veio e empurrou para a rede! 47 minutos e meio, Grêmio 2, Avenida 0! E mais uma vez, a origem do gol do Grêmio tem no pistoleiro, Luizito Soares, uma bomba! O goleiro realmente bateu roupa e na sobra, Everton Galdino, muito bem colocado, só teve o trabalho de empurrar para as redes do Avenida. O segundo gol dele com a camisa do Grêmio, ele que no primeiro jogo contra o São José, no seu primeiro gol, se emocionou! E mais uma vez, agora dentro da arena, ele marca com a camisa tricolor, fechado o caixão do Avenida da Arena, 2x0 o Grêmio, Farid! 100% de aproveitamento, 100% de aproveitamento, de novo, Luizito Soares, um drible curto, chute, o goleiro não segurou e o Galdino agora não podia ser fome, né? Era só empurrar para o gol, uma barbada, uma tetinha para ele, só empurrou, 2x0 o Grêmio, Sérgio! Bitelo para Luiz Soares, Luiz Soares! Obrigado! Ilega mirror, surf E aí